Eu sou grato porque um dia terei, não é isso Eu sou grato pelo meu fulano de tal que tá aí Que é meu, que tá lá, já agradece como se fosse real Isso é bem importante, tá? Porque a nossa mente não diferencia presente, passado e futuro Pra nossa mente é tudo igual Ela não tem noção de se já é real ou não E ela não diferencia o real do imaginário Qual que é a prova disso? Quando a gente tá vendo um filme, você tá lá numa situação de filme de terror Por exemplo, quando você vê que você tá suando frio A tua mão tá suando, teu coração tá acelerado Por que que você tá nervoso se não é você que tá lá? Porque tua mente acredita que você tá lá e que é real Então, você precisa visualizar e agradecer como se já fosse real Você tem que se sentir Pra quem quer prosperidade Pergunta se o povo quer saber de exercício de prosperidade Se interessa pra eles esse tema, né? Se interessa, vamos ensinar esse Interessa pra você, gente? Exercício de prosperidade? Escreve aí se querem isso Mesmo que a gente ensina esse da Visite a Sala da Riqueza Gostei desse nome Sala da Riqueza É, como é que é isso? Jamais vai existir no teu bolso o que não existe na tua mente ainda Jamais Não tem jeito Se não couber na tua mente Não caberá no seu bolso É fundamental que a gente expanda a nossa mente E nós temos muitos sabotadores Muitas crenças limitantes Muitas crenças de não merecimento Muitas crenças de escassez E é desconfortável conviver em ambientes Mais prósperos Porque parece que você não é dali Parece que você está no lugar Como se fosse um intruso Então você entra a ver pessoas que você sabe Que ganham 30 vezes o que você ganha 100 vezes o que você ganha Você diz Não é meu mundo Não sou daqui Só que a pergunta é Você gostaria que fosse o seu mundo? Você gostaria de um dia estar ganhando 30 vezes o que você ganha? Sim! Então você precisa se acostumar com esse ambiente Porque só depois de se acostumar A gente consegue conquistar E como é que a gente faz isso? Visitando a sala da riqueza Como é que é isso? Uma vez por mês no mínimo Pode ser mais Pode ser duas vezes por mês Por que não pode ser todo dia? Para não comprometer o orçamento que você tem hoje Mas você precisa fazer algo que não faz parte do teu orçamento Do teu mapa Por exemplo Ah, eu vou tomar um café da tarde Numa cafeteria daquelas Que é tudo servido com louça maravilhosa O café Tudo chiquérrimo E que você sabe que está pagando 20 vezes o preço que você pagaria num cafezinho Mas você chega lá Só tem aquelas madames sentadas Todas elas Produzidíssimas Com aquela roupa fantástica E você senta ali no meio Você vai se sentar Se sentindo do ambiente Então põe uma roupa bem legal E vai para lá E toma o teu café Se sentindo parte do ambiente No início vai dar uma sensação de estranheza Não tem problema Você vai se acostumar Você vai tomar o café naquele lugar Para quê? Para a tua mente entender que aquilo faz parte de você também Que você tem direito àquilo também E não achar estranho E muito menos achar A gente chega a ter aversão Quando é muito diferente Outra possibilidade de visitar a sala da riqueza Vai numa concessionária Escolhe aquele carro Que é o carro Que você nem sonha Em desejar Porque tem isso, né? Tem gente que nem sonhar sonha Olha aquele carro que Ah, nem adianta eu pensar nele Imagina se um dia eu teria Pensa naquele carro Vai lá na concessionária E pede para fazer o test drive E vai todo poderoso Vai com a tua melhor roupa Vai lá e faz o test drive no carro Sente o cheiro do carro Sente o encosto do carro Se vê dentro do carro Dirige aquele carro potente E aquilo vai ficar na tua mente E você vai visualizar aquele carro Várias vezes depois Isso tudo está construindo Um novo mindset Uma nova mentalidade Outra possibilidade Sabe aqueles sabonetes Que é desse tamanho Que custa 50 reais Uma barra de sabonete Tem mais até Tem de 100 reais Compre uma barra daquela de sabonete E toma banho Com aquele sabonete Não vai ficar pobre por causa disso Mas quando você estiver tomando banho Você vai se sentir poderoso Vai, nossa Esse sabonete aqui É sabonete de milionário Mas eu sou milionário Por isso eu estou tomando banho Com esse sabonete E em cada situação dessas Você vai dizendo Eu sou grato por estar dirigindo esse carro Eu sou grato por estar tomando esse café Eu sou grato por estar usando Esse sabonete poderoso E a tua mente vai se acostumando Com aquelas situações Até passar a ser natural Quando começa a ser natural Essas coisas começam A vir para a sua vida Acontecer na sua vida Enquanto você tem aversão Enquanto você tem Até uma inveja disfarçada Você olha alguém Passando por aquele carro poderoso E você diz Ai, olha que esnobe Olha, quem pensa que é essa criatura Enquanto você tem raiva da riqueza A riqueza não vai vir para você Enquanto você tem raiva de rico Você não vai ser uma pessoa rica Então esse exercício De visite a sala da riqueza Experimentando coisas Que não seriam do teu cotidiano Ah, vai para um spa Passa um dia no spa Ou então vai para um hotel poderoso Para um resort Ah, eu não posso pagar Uma semana de resort Passa um dia naquele resort Mas experimente Aquela sensação de Isso é meu Eu sou merecedor Eu tenho direito também Agradeça por estar lá Não dá para fazer todo dia Porque você não tem orçamento para isso Mas se dê esse presente Pelo menos uma vez por mês De fazer uma coisa Que não faz parte Do teu padrão normal de vida Isso está te preparando Para pular para o próximo nível Enquanto isso é um mundo Tão desconhecido Que você nunca pisou lá Não vai acontecer Você não vai atrair para a tua vida Então esse exercício Da visita à sala da riqueza Também é bem poderoso É bem legal Você deu ideia Para todo mundo fazer meme aí agora Coloca essa Da Marcia Luz E coloca aquela frase Eu sou rica É que é um meme Mas faz bem Dá para fazer Já dê a ideia aí Alguém vai ter que fazer isso Vinta-se rico Se convença de que você é Se sinta merecedor Porque as pessoas É louco assim Tinha um exercício Que eu fazia nos meus treinamentos presenciais Que eu pedia para a pessoa escrever Qual é o seu sonho De futuro Que você ainda não realizou Coloque no papel esse sonho Aí um dia eu dando um treinamento No Rio de Janeiro E aí uma das pessoas Uma pessoa bem simples Ela era camareira Do hotel Onde eu estava dando treinamento Na verdade não era um hotel Era um motel Muito estranho assim Dar treinamento em motel Dentro do motel Foi totalmente novo para mim Essa experiência E ela era camareira do motel E ela escreveu Eu não posso escrever Qual é o meu sonho De futuro E aí eu olhei para ela Falei por quê Você não é alfabetizada Você quer ajuda para escrever Ela falou Não eu sou sim Mas eu sou alfabetizada sim Eu falei Então escreva aí Ela falou Eu não posso Eu falei Mas por quê Pode sim Olha o papel aceita tudo Eu prometo que o papel Não vai jogar as palavras para fora Não vai cuspir as palavras Ela falou Não eu não posso Eu insisti Mas por que não pode Ela falou Porque se eu escrever E não realizar Eu vou me frustrar Então ela nem ousava Anotar o que ela queria realizar Na vida Para não ter que conviver Com a frustração De não conseguir Qual é a chance Dessa pessoa realizar isso Zero Porque ela não está Nem se permitindo Admitir que quer Não vai realizar Não vai realizar De jeito nenhum Ela queria uma casa Em Angra dos Reis Era o sonho dela E ela não tinha coragem De escrever Ah mas ela era pobre Ah mas ela era camareira Qual é a chance De uma camareira Ter uma casa em Angra dos Reis Qual é a chance De uma filha de estivador Do Porto de Santos Que ganhava dois salários mínimos Ter ido conhecer a Disney Que era meu sonho De criança pobre E hoje eu vou para lá Pelo menos duas vezes por ano Estou indo agora Dia 25 Vou de novo Vou ficar lá 40 dias Qual era a chance De eu realizar isso Você se tolhe e se impede Dos seus sonhos E eu agradecer E eu agradecer como se ela Já fosse minha Eu não consegui uma casa Em Miami Eu consegui uma casa Em Orlando Porque na verdade Eu queria uma casa Em Miami Para receber meus convidados Para levar para Orlando Acho que Deus E o universo são mais sábios Ele falou Sou idiota Você está pedindo a casa No lugar errado Que você quer a casa Para levar o pessoal Para Orlando Queira a casa em Orlando Eu não alcancei isso Mas hoje eu tenho Minha mansão em Orlando Com nove quartos A dez minutos Do castelo da Cindere Mas tem muitas coisas Que a gente realiza Quando cabe na nossa mente E a gratidão ajuda A ampliar a nossa mente E a gente se perceber merecedor E aí as bênçãos Começam a chegar Ó, para ti Aconteceu Paris Duas semanas depois Que eu vim aqui E vai acontecer outras E outras Se você não parar Quer parar de viajar Para de agradecer Não, eu vou querer gratidão Porque eu quero entrar E tomar muito champanhe ali E quero continuar Nessa vida maravilhosa Que não acabe a gratidão Jamais Para todos vocês Que estão assistindo aqui Porque isso aqui vale ouro É, então Eu vou colocar aqui Já uma meta De gratidão conquistada Conquistada Eu só vou mostrar para o Guru E vou mostrar para a Marcia Luz Porque é um negócio Que eu e o Guru A gente vai conquistar a Jun Nós dois Tá Em dupla Certo Eu vou mostrar para o Guru aqui Rapidinho, tá? Rapidamente Cadê aqui? Vai mostrar Mas não pode contar isso? É, não vou montar Pronto, esse aqui Maravilhoso Tá? Em dupla Em dupla Tá? Muito bom Esse aqui Mas em dupla Quer dizer Que cada um vai ter um Ou que Vai ser nós dois Cada um vai ter um Ah tá Porque em dupla Tem que dividir Segunda, quarta e sexta Fica comigo Não Um para cada um É Mas quando acontecer Vocês já vão saber Vocês vão ter que voltar aqui Nesse vídeo No passado Que já é o futuro Para ver O que era Então a dica é assim Já agradeça como se já fosse seu Sacanagem o que vocês estão fazendo com ele de não contar Mas tudo bem Eles amam Eles amam isso aí A gente vai postar A gente posta na hora que aparece Agradeça como se já fosse seu Não é assim Não, mas isso aqui vai acontecer Eu sou grato porque um dia terei Não é isso Eu sou grato pelo meu fulano de tal que tá aí Que é meu que tá lá Já agradece como se fosse real Isso é bem importante, tá? Porque a nossa mente não diferencia presente, passado e futuro Pra nossa mente é tudo igual Ela não tem noção de se já é real ou não E ela não diferencia o real do imaginário Qual que é a prova disso? Quando a gente tá vendo um filme Você tá lá numa situação de filme de terror Por exemplo, quando você vê se você tá suando frio A tua mão tá suando O teu coração tá acelerado Por que que você tá nervoso Se não é você que tá lá? Porque tua mente acredita que você tá lá e que é real Então você precisa visualizar e agradecer Como se já fosse real Você tem que se sentir Não posso dar muita dica Porque senão o povo vai matar Mas é que tem uma condição específica Tá Que é isso aqui, ó Ah, sim Aí vai ser maravilhoso Trabalhar nisso É a condição específica Opa, deixei passar Entendeu? Entendi Então vai ter que ser assim Acertaram no chat Não, desculpa Eu vou falar o nome da pessoa Mas já teve gente que acertou Eu vou te frustrar Eu vou te frustrar Assim, ó Não é o melhor caminho de alcançar o que você quer Porque assim Eu chamo de Deus Mas eu sei que nessa audiência Cada um chama Algumas pessoas acreditam em Deus Em outros não acreditam O Deus de cada um tem caras diferentes, né? Vocês respeitam muito essa diversidade Eu acho lindo isso De a gente olha o cenário Tem todas as possibilidades Aqui, né? Deus envia Pelo caminho dele Tá Eu tenho que parar de me mexer tanto, né? Porque não sei como é que vocês conseguem Não acertar o microfone Deus envia Deus envia pelo caminho dele Que não necessariamente é o nosso E um problema que nos atrapalha A alcançar nossos objetivos É porque a gente quer que venha No formato que nós desejamos E o formato que nós desejamos Nem sempre é o mais adequado Então não tem que vir nesse formato Talvez venha num formato Muito mais legal do que esse Então eu aprendi com o Joey Vitale Que é do livro Limite Zero Que trouxe o Ho'oponopono Não, não é que ele trouxe O livro dele ensinou o Ho'oponopono Pro mundo inteiro Porque tava lá no Havaí Até ele começar a escrever sobre isso Ele popularizou Se eles quiserem Eu volto um outro dia Pra gente falar mais Sobre o Ho'oponopono E ele diz o seguinte Quando fizer o pedido Diz assim E ele fala muito sobre Utilizar gratidão também, né? Ele é um dos autores Que ensina a praticar gratidão Da maneira certa E ele diz Sou grato Pela coisa X aqui Que eu já tenho Então você ainda não tem Mas você diz Pela coisa X que eu já tenho Que veio pra mim Por este caminho Ou algo melhor Então tem que incluir Ou algo melhor Porque Deus é mais sábio que nós E ele pode mostrar Um caminho muito melhor A minha casa de Orlando Foi melhor do que eu queria Em Miami Vou colocar aqui Ou Algo melhor Algo Não ingessa o caminho É, exatamente Porque aí fica Por esse caminho Ou algo melhor Agora ficou Ou algo melhor Porque pode ter um jeito Muito mais legal Não, maravilhoso O que você vai ingessar Entrar lá? Não pode ingessar Esse é um cuidado Tudo isso eu ensino No combo da gratidão, tá? Todos esses cuidados Então em cada um dos treinamentos Tem uma parte inicial Que é esses conteúdos Que a gente está trabalhando aqui E depois tem a parte dos exercícios Em cada um Os exercícios são iguais? Não, eles são completamente diferentes E aí tem que esclarecer Inclusive para o pessoal Que já entrou na gratidão transforma Que a gratidão transforma Não faz parte daquele combo É, portanto Eles podem entrar no combo Sem problema nenhum Que não vai ser a mesma coisa Os exercícios da gratidão transforma São 33 exercícios E os exercícios do combo Cada um dos treinamentos Tem exercícios específicos Que são completamente diferentes Do exercício da gratidão transforma Com exceção do caderno da gratidão Que esse se repete Em quase todos Porque eu acho fundamental Que esse aconteça Maravilhoso Então que venha Pela fonte divina Do jeito que ela quiser Venha Só venha Não é? Que você quer Ou algo melhor Sim, ou algo melhor A gente não vai engessar O nosso sonho Você fica travado Vamos falar das maldições hereditárias E parar de torturar Vamos, vamos agora Você pode ter maldições Na sua família E não sabe A Marcia Luz Vai ensinar a quebrar isso Que as vezes você é esforçado Como a gente estava comentando Trabalha bem Estuda Fez lá Tudo com muita disciplina E o negócio não anda Por que isso acontece? Você se dedica A vida afetiva Você dá o melhor de si Só atrai homens Que não vão te fazer feliz Mulheres que não vão te fazer feliz Você estuda pra caramba E as oportunidades não surgem A vida trava de alguma maneira Podem estar acontecendo Maldições hereditárias O que é isso? Primeiro pra gente entender Vamos ajudar a identificar Se está acontecendo Quando existem Maldições hereditárias presentes Existem padrões de histórias Que se repetem na família E que não dá pra atribuir A coincidência Porque é meio burrice Achar que coisas tão intensas E que se repetem tantas vezes São coincidências Então por exemplo A sua avó Passou por um casamento Que não deu certo Por uma separação Foi abandonada pelo marido Por exemplo A sua mãe Passou por um relacionamento Abusivo com o marido E depois acabou Não dando certo o casamento E você Só entra em relacionamento falido E não consegue O relacionamento a dois dá certo Outro exemplo O avô Montou um negócio Com um sócio E foi roubado O teu pai Conseguiu uma sociedade E não funcionou Porque o sócio Estava agindo de má fé E você Só se aproxima De pessoas que querem Fazer parceria com você E que estão sempre Visando o interesse próprio E não estão visando Os teus interesses Lá atrás Você tinha uma avó Que vivia com problema De saúde E ela não conseguiu Realizar algumas coisas Na vida dela Porque ela estava sempre Adoentada E perdeu até a oportunidade Porque estava doente Aí a sua mãe Não teve os mesmos Problemas de saúde Mas teve outros Que impediram ela De fazer uma grande mudança Na vida dela E você Por outros problemas de saúde Que não tem nada a ver Com o da tua avó E da tua mãe Portanto nem dá para dizer Que é porque foi hereditário Que aí é genético Você já perdeu a oportunidade Porque na situação Da oportunidade Você ficou doente Não é coincidência Existe uma maldição acontecendo Existe algo Que está se propagando Maldições hereditárias Costumam se propagar Por cinco gerações A menos que sejam quebradas Ou seja Vai passar da avó Para a mãe Para a filha E vai pelo menos Duas gerações para frente Para os teus filhos E para os teus netos Se não for quebrada De alguma forma E por isso é tão importante Elas quebrarem E o que são isso? São padrões Que se repetem De coisas negativas Por isso maldições Se não seriam Bençãos hereditárias De coisas que se repetem E que vão passando De geração em geração Não necessariamente Aprendidas Você pode repetir Um padrão Do teu bisavô Que você nem sabia Que existia E você descobre depois Você não conheceu Seu bisavô Você não sabia Da história do teu avô No teu caso Guruto Você nem sabia direito De onde vinham Teus avós E de repente Você pode descobrir Que tinha algo Que aconteceu com eles Que aconteceu com teu pai E que aconteceu contigo Opa Não é coincidência Tem uma maldição acontecendo Significa que essa maldição Foi gerada por alguém Que jogou uma praga Que jogou uma maldição Em cima Não necessariamente Pode ter sido Algo que alguém Jogou em cima de ti mesmo Pode Lá De ti não Dos teus antepassados Alguém que desejou Mal Alguém que colocou Olho gordo Alguém que queria Detonar o teu avô De alguma maneira Pode ter sido Uma maldição Que ele colocou Nele mesmo Por não se sentir Merecedor Por achar que fez Alguma coisa errada Na vida E que tem que ser punido Às vezes a pessoa Se auto coloca Essa maldição Ela considera Que ela tem que pagar Pelo que ela fez E não pagou Através da justiça Dos homens Então ela vai ter que pagar No plano espiritual Acontece que não para nela Que continua Na vida do teu pai Na tua vida Na vida do teu filho E assim por diante Pode ter vindo A partir de um trauma Você viveu um trauma Muito intenso Você é teu avô Sempre falando Lá atrás Viveu um trauma Muito intenso Isso ficou no subconsciente Isso travou a vida E aí vai travando A vida do filho Do neto Do bisneto E assim por diante Pode ter acontecido Por um padrão De aprendizagem Você aprendeu Que o jeito de encarar A vida era dessa forma E aí você Vive daquela maneira Teu filho Nem viu direito A maneira que você viveu Mas ele repete o padrão E o neto repete o padrão E assim por diante E isso precisa ser quebrado Quebrado no plano espiritual Precisa quebrar nos hábitos Também precisa Precisa quebrar nas escolhas Também precisa Mas não adianta Tentar mudar hábito Tentar mudar a escolha Se tem uma maldição Pesando na sua vida Isso vai se arrastar Você descobre Tuas crenças limitantes Você limpa As crenças limitantes Você limpa os sabotadores E o raio do problema Se repete Porque tem uma maldição Hereditária E ela precisa ser quebrada Como é que quebra? Através de uma Eu chamo de oração Mas cada um da audiência Pode chamar de uma maneira diferente Uma oração Uma meditação Uma visualização Um mantra Chame como quiser Mas você precisa ter um trabalho Específico Energético Onde você vai Assumir Declarar Que você está quebrando Essa maldição E por que que isso é tão importante? Não é só pela tua vida A tua vida vai consertar Mas não é só a tua vida Você vai evitar Que essa maldição Passe adiante Para os teus filhos Netos, bisnetos E assim por diante Então a gente tem Obrigação de fazer isso Porque se a gente não fizer As próximas gerações Vão continuar sofrendo E às vezes ela vai crescendo Ela vai ficando cada vez pior Ao longo da passagem Das gerações Para o teu avô teve um tamanho Para o teu pai foi pior E para ti foi pior ainda Imagina como é que vai ser Para os teus filhos Então isso precisa Ser quebrado